E preparando aqui pro procedimento, vou colocar fios de PDO, vocês vão me ver daqui a pouco, linda, plena, vão ver o resultado, né, pessoal? Vão ser 30 dias de resguardo, de repouso, não é isso, doutora? E olha, acompanha, vai ter história, viu, tipo novelinha, vai ter aí, ó, todo dia nos feeds, acompanhando o pós, pós-cirúrgico, pode chamar assim? Como é que é? Pós-cirúrgico. Pós-fis, né? A gente vai fazer o feed de PDO hoje, né, na França, de Santa Elisa, né? Então, vamos ver o que a gente vai aprontar com a França. Se ela vai ficar mais bonita daqui 30 dias ou não, vocês vão me aprontar depois. Estamos aqui com a Fran, referente a todos esses 30 dias, o cliente passa por uma fase um pouco difícil, porque o rosto realmente tem mudança, tem transformação, tem a inflamação, né? Tem todo o processo que a gente seguiu, né? Usamos aparelhos no pós, então, não pode deixar de seguir. E o principal, a gente pede bastante água, pra que esse pantanismo trabalhe da forma correta, né? Tá com o hematomazinho, ó. Olha o que eu fiz, gente. Pra não contaminar a pomada, eu já descartei ali, mas eu fiz... Tá vendo, são oito machucadinhos, não, 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 certo, né? Mas eu fui colocando a pomada, num por um, oito pedacinhos de algodão. Depois peguei cada um, passei num específico, aí eu fui descartando. E eu pensei que tava gravando, não tava. Agora, eu vou cortar aqui a quinesio tape, pra eu deixar, colocar aqui a fita, ficar mais confortável. Não acumular líquidos, que ajuda na drenagem, né? Deixar mais confortável os movimentos, diminuir os edemas. Como eu coloquei pra vocês lá no feed. E os PD, ó, aguardem. Vocês vão ver o resultado. E amanhã, eu vou fazer um storyzinhos pra vocês lá na clínica. Vou passar o medicamento novamente. Estou aqui no consultório da doutora Elcia, fazendo o meu pós-fios. Linda, como sempre. Gente, eu tô amando o resultado, meu Deus. Eu tô ficando mais com o meu pós-fios, eu tô ficando mais com o meu pós-fios. Meninas! Mas saiu. Gente, vocês têm que acompanhar o resultado. Olha só, tá com uma semana que eu fiz o procedimento. E hoje aqui, tendo... Pessoal, fazendo aqui o BB Glow. Preparando a pele, deixando toda bonita. As meninas aqui. Aparecem aí, meninas. Estou fechado. Tchau. 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 Tchau.